Tendo como exemplo Nossa Senhora, que no momento da anunciação disse Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Jesus, em sua agonia no Horto das Oliveiras, que disse Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que quero, porém o que tu queres. Eles abandonaram a própria vontade para seguir a vontade de Deus. E nós também temos que tomar esse exemplo e abandonar a nossa própria vontade. Temos que confiar que tudo aquilo que Deus nos permite passar, sendo coisas boas ou coisas ruins, são para a nossa própria santificação. E pensando nessa integra que nós temos que ter a providência divina, nós vamos cantar essa música. Temos que ter a providência divina, nós vamos cantar essa música. Temos que ter a providência divina, nós vamos cantar essa música. Temos que ter a providência divina, nós vamos cantar essa música. Temos que ter a providência divina, nós vamos cantar essa música. Temos que ter a providência divina, nós vamos cantar essa música. Faz de mim como neve ao sol Que se deixa acariciar sem temor Sabendo que depois, depois ao sol se dissolverá Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre Que se deixa acariciar sem temor